O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu tenho uma parte deversebol com isso. Obrigada. We need one more person. Voilà. La perre. We need la mer, s'il vous plaît. La mer, la mer. La fang, s'il vous plaît. Voilà. Perfect. Voilà. Merci. But we need a table. We need a table. Where is the table? We need a table for you. Obrigado. 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 BoaJetese. BoaJetese. Obrigado. É decente jaren. A la Santé! Bon aniversário! A la Santé! Bon aniversário! Bon aniversário! A la Santé! Bon aniversário! A la Santé! Bon aniversário! Bon aniversário! A la Santé! Bon aniversário! 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 Por favor, por favor, por favor. All right. All right. All right. All right. All right. All right. And you do not want to turn back and there is nowhere else to go. All right. You've got to stay here. And then that's the end of the episode. This episode goes like this. You start to remember the lines that you've forgotten. Everybody pay attention. Yeah. You start to remember the lines that you have forgotten, but now begin to record. Everybody got that? All right. All right. Where am I going? Where am I going? Where am I going? I can't go anywhere. I don't want to go. Where do I go? I go where I want to go. I am not going any farther. I'm going to stay right here. Where do I want to go? Where do I want to go? I'm not about to go there. Why wait? Wait. Am I... Where am I going? I am... No, 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 no. Where do I want to go? Wait. What do we want to go? Where do we want... Where do we want to go? No, no, no. I can't even put it away. O que é que eu estou fazendo? O que é isso? Eu estou a dizer... O que é isso? De... O que é isso? Eu estou a dizer... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Obrigada. Obrigada.